Giselle é coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos Leite do Ceará e participou do Encontro de Gestores Federais e Estaduais, que acontece até amanhã, dia 28, no Hotel Luzeiros, em São Luís. Esse momento aqui na cidade de São Luís, Maranhão, é um momento muito oportuno, porque é um momento onde a gente dialoga com os demais colegas, os demais estados, que também executam o programa e que nós temos dificuldades incomuns. Nós temos assuntos a superarem dentro da estrutura do programa, que é inerente a todos nós. O encontro, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, tem como objetivo discutir assuntos técnicos do Programa de Aquisição de Alimentos Leite. Hoje as discussões vão estar acontecendo até amanhã, dentro desse contexto de ampliar cada vez mais tanto os recursos a nível federal como o apoio estadual para a continuidade desse programa. Isso vai favorecer aquelas pessoas que são beneficiadas com a entrega do leite em cada município que aderiu ao programa. Equipes técnicas de oito estados participaram do evento. Tudo que a gente faz é de forma compartilhada com os gestores locais. E a gente faz oficinas como essas para melhorar os processos de trabalho, avaliar a execução do programa, escutar os gestores, escutar o que está acontecendo na ponta, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho sempre de uma forma conjunta. Legenda Adriana Zanotto